Do MMA, vamos para o futebol. Vamos ao Campeonato Mineiro Módulo 2, que já está na quinta rodada. Cinco jogos foram disputados no fim de semana. O Vec foi o único time de Varginha a entrar em campo e conquistou um bom resultado. Num empate sem gols com o Tupi, fora de casa. O narrador Henrique Lemes transmitiu a partida e faz uma análise do desempenho da equipe. O resultado de 0x0 para Tupi e Vec ontem de manhã em São João do Rei, eu acredito que foi um placar justo pelo que as duas equipes apresentaram dentro de campo. No começo da partida, principalmente durante toda a primeira etapa, a equipe do Tupi teve o maior posse de bola, teve as melhores chances e dominou o jogo. No intervalo, o técnico Tiago Miguel, da equipe do Vec, ele corrigiu as falhas que vinham acontecendo, principalmente no meio campo e no sistema defensivo com relação à marcação. O time acertou, encaixou e entrou no clima da partida. E no segundo tempo só deu o Vec. O Tupi jogava, armando seus contra-ataques, tentando pegar o Vec no contrapé. Mas foi do Vec a grande chance da partida, aos 38 minutos, uma bola que foi chutada pelo atacante Gabriel Porquinho. Ela carinhosamente beijou o pé da trave e quase o Vec saiu com a vitória ontem em São João do Rei. Eu acredito que depois que o técnico Tiago Miguel assumiu o comando do Vec, a equipe melhorou de produção, pois estava na lanterna da competição. Hoje é o sétimo colocado, está no meio da tabela. Em dois jogos, sob o comando do Mister, o Vec tem uma vitória e um empate. Então, em seis jogos disputados, conseguimos quatro pontos. Eu acredito que a equipe vai melhorar de produção. O time está se assimilando novamente à maneira que o Mister gosta, que o time joga, para frente, tentando vencer os seus adversários. E acredito que vai melhorar o posicionamento na tábua de classificação nas próximas rodadas. Agora, é preparar durante toda essa semana, praticamente uma semana para descansar os jogadores e trabalhar visando o próximo compromisso, que acontece domingo que vem em casa, no Melão, 10h30 da manhã, contra o Aimorés de Ubar. Além do 0x0 entre Tupi e Vec, outros quatro jogos foram disputados no fim de semana. No sábado, em Ubar, na zona da Mata, Aimorés e Patinga ficaram em 1x1. Em Nova Lima, na região metropolitana, o Coimbra venceu o Uberaba por 2x0. No domingo, em Ubar, o Tupinambás bateu a União Lusiense por 3x0. E em Sete Lagoas, na região metropolitana, o Democrata superou o Nacional por 2x0. Com esses resultados, a classificação parcial tem quatro times do G4 com a mesma pontuação. Betim, Democrata, Tupinambás e Tupi têm oito pontos cada. O Boa é o quinto com sete, o Coimbra vem em sexto com seis. E do sétimo ao décimo segundo lugar, todos têm cinco pontos cada. Vec, Aimorés, Ipatinga, Uberaba, Nacional e União Lusiense, que é o lanterna da competição. Essa rodada tem complemento daqui a pouco, a partir das sete e meia da noite, com o jogo entre Boa Esporte e Betim, que será disputado no estádio municipal, prefeito de Uzomelo, aqui em Vadim. Se vencer, o time Boveta assume a liderança isolada da competição. A partida terá transmissão ao vivo pela rádio Melodia FM.